Como que o Tribunal Regional Federal 1, que é o da área de Brasília, está usando a inteligência artificial generativa? O tribunal iniciou desenvolvendo um projeto em parceria com a ANB, que é o A Lei Análise Legal e Inteligente, em que a gente procura identificar documentos com similaridade. Isso aconteceu inicialmente no segundo grau, no TRF, e depois isso migrou para um projeto que está sendo desenvolvido pela Seção Judiciária do DF, primeiro grau, que depois vai ser disseminado para todas as regiões. Mas com o surgimento da inteligência artificial generativa, o ChatGPT, nós estamos em uma parceria com a Microsoft, inclusive estamos fazendo reuniões para incorporar, integrar o ChatGPT ao nosso processo judicial eletrônico. Então a ideia é que a partir daí a gente consiga criar mecanismos que facilitem o trabalho dos magistrados, dos servidores, com relação à produção de documentos, com relação à identificação de prevenção, com relação à catalogação de decisões previamente proferidas, que podem auxiliar na evolução de novas decisões. Como é que você avalia a inteligência artificial generativa sendo usada no Poder Judiciário? Eu avalio com grande expectativa e positiva. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem não apenas para ser utilizada na parte jurisdicional, mas também utilizar nas nossas atividades do dia a dia. Lá na tecnologia da informação, por exemplo, nós já fizemos a utilização no sentido de melhorar códigos. Então, aplicações que foram desenvolvidas há algum tempo, às vezes a gente pega parte daquele código, submete e ela apresenta uma alternativa melhor do que a gente vem utilizando. Eu acho que ontem mesmo, na palestra que nós assistimos aqui, eu aprendi um pouco mais. Eu não sabia que a gente poderia indicar bases específicas para o ChatGPT. Nós estávamos utilizando ele mais da forma como todos utilizam, baseado no que a internet já produziu anteriormente. Mas eu acho que vem para ajudar a todos, não apenas, como eu disse, a área fim, mas a área meio também. E a transformação digital na justiça, ela já aconteceu ou ela ainda padece de acontecer em áreas diferentes? Ela já vinha acontecendo há algum tempo, há muitos anos, mas a pandemia fez com que a gente acelerasse bastante a transformação digital. No início da pandemia, o tribunal tinha em torno de 60% que tramitavam no PJE, que é o processo de judicial eletrônico. Hoje nós estamos com mais de 99% dos processos tramitando no PJE. E a partir daí a gente consegue automatizar uma série de procedimentos, que antes eram feitos de forma manual. Hoje eu faço isso utilizando soluções de tecnologia. E o mais interessante ainda é que a gente observa os usuários que não são de TI utilizando soluções para melhorar o seu dia a dia. Então, isso está acontecendo na primeira região inteira. Usuários criando robôs para automatizar determinados procedimentos, não só na atividade firma, mas na atividade e-mail também, os usuários desenvolvendo painéis para apresentação de informações gerenciais que facilitam o seu dia a dia. Então, essa transformação digital não ocorre e ela não é capitaneada somente pela área de tecnologia da informação, mas é capitaneada por todos, porque o que o nosso usuário quer é ter as facilidades no ambiente de trabalho que ele já tem hoje no seu dia a dia. Obrigado.